Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa na Turquia da décima cúpula do G20, que será realizada nos dias 15 e 16 de novembro na cidade de Antalha. Dilma Rousseff chegou neste sábado. O Brasil vai propor ao G20 que países do grupo não aumentem subsídios para produtos agrícolas em meio ao chamado fim do superciclo das commodities. Os temas oficiais do evento, escolhidos pela Turquia, são implementação, inclusão e investimento. Esse será o foco das discussões da cúpula internacional. E o repórter Paulo La Sálvia está em Antalha para acompanhar as atividades da décima cúpula do G20. O bloco reúne as maiores economias do mundo. A presidenta Dilma Rousseff chegou na manhã deste sábado ao aeroporto internacional de Antalha, na Turquia, para a décima reunião do G20. Neste sábado, o único compromisso da presidenta Dilma Rousseff é um jantar oferecido aos líderes mundiais pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E antes de chegar aqui à Turquia, a presidenta Dilma Rousseff postou em sua conta no Twitter que estava consternada com a barbárie terrorista na França e expressou repúdio à violência, manifestando apoio ao povo e ao governo francês. Ataques terroristas na noite desta sexta-feira em Paris deixaram mais de 120 mortos em vários pontos da cidade e dezenas de feridos, entre eles dois brasileiros. O presidente francês, François Hollande, que cancelou a participação aqui na cúpula do G20, decretou estado de emergência na França e reforçou o controle de aeroportos e fronteiras. Líderes mundiais também repercutiram os atentados terroristas. O presidente Barack Obama afirmou que os já o primeiro-ministro britânico, David Cameron, disse que o Reino Unido também fará tudo o que for possível para ajudar. De Antalya, na Turquia, Paulo La Sálvia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.